é meus irmãos eu saí de americana passei por santa bárbara do oeste passei por dentro da cidade de capivari passei por rafard e agora eu tô chegando em porto feliz e que calor é meus irmãos que calor e agora percorrido 240 quilômetros eu falei que seria 400 eu acho que vai passar de 400 em total que provavelmente é o rio tchete gente é acostumado a morar na periferia muvuca eu passei por dentro de capivari rafard parece dia de domingo é muito tranquilo ó aqui ó deserto eita meus irmãos andar nessa velocidade aqui esquenta que eu tô com a minha jaqueta aqui ó que pode tá 40 graus mas tem que usar tem que usar luva né agora eu uso luva eu demorei para aderir a luva mas agora eu uso e me adaptar bem a essa aqui que é de ciclista né só comprar uma outra com que tenha mais proteções mas tá bom já é um bom caminho eu tô com o mapa ligado meus irmãos porque eu não conheço nada eu nunca passei por aqui bem mais tarde eu volto é só aí meus irmãos chegando em boitova cidade do paraquedismo aí muita gente conhece aí o pessoal vem aqui pular de paraquedas alguns vem andar de balão tá perto do meu destino já e depois daqui é partiu casa não partiu o trabalho né e olha o radar lombado eletrônico partiu já o avô aqui ó chegando no meu destino em um minuto graças a deus parte 2 ok portal de boitova boitova do senhor jesus cristo amém tomou uma canseirinha agora né faz parte ai graças a deus só aí meus irmãos bora lá só aí meus irmãos tudo certo aqui em boitova agora partiu são paulo bora agora agora percorridos aí 292 quilômetros e tu 52 salto 57 são paulo capital 111 eu vou lá para o abc dá mais ou menos aí uns 130 então meus irmãos bora lá mais uma vez deus no comando simbora fui agora aproximadamente aí 15 horas rodovia castelo branco rodovia castelo branco agora eu vou lá para o abc eu não lembro o nome aí peguei uma outra de capivari até rafar rafar eu peguei a não capivari até porto feliz porto feliz eu acessei a Marechal Rondon cheguei em boitovo agora tô retornando pela castelo bora rodovia castelo rodovia castelo rodovia castelo rodovia castelo rodovia castelo rodovia castelo E São Paulo Meus irmãos aí Abração aí a todos vocês Que me acompanharam nessa aventura Os irmãos do Youtube Facebook Instagram Whatsapp É nós meus irmãos Tamo junto Junior Mendes Diretamente de São Paulo Capital Brasil Valeu meus irmãos e até a próxima Fui